Nossa equipe no primeiro tempo teve volume de jogo, infelizmente a bola não entrou. No segundo tempo, nossa equipe mesmo assim não jogou menos futebol que todos nós esperávamos. Todos nós sabemos que não é isso, que é o vitória. A gente está se cobrando, mas felizmente o futebol é assim. Às vezes nem sempre o que a gente quer acontece dentro de campo. E depois mais jogador de cabeça quente. A gente tem que ter consciência, independente de como esteja o resultado, a gente tem que ter equilíbrio, principalmente emocional. E depois a equipe acaba se perdendo. Se perdeu no caso da expulsão do Hildo. E aí no final fica difícil, com o campo molhado. Eles começaram a tocar bola e complicou ainda mais. Não são os torcedores que vão entrar em campo. Eles vêm aqui e nos ajudar. Não são vocês, o repórter, que vão fazer o vitória voltar para a primeira divisão. Porque para o vitória na primeira divisão é bom para Salvador, para a Bahia toda ter dois clubes na primeira divisão. São os jogadores do vitória que vão fazer o vitória voltar para a primeira divisão. Então, tem que levantar a cabeça. Nessa hora não é hora, entendeu? É hora de trabalhar bastante. É hora de botar, sabe, tipo assim, o chinelinho da humildade. E mostrar que nós temos capacidade para reverter tudo isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.